o socialismo socialismo é ótimo socialismo anarco capitalista feudal boa noite são São Paulo e América do México da música por favor o que vocês acham do rapper Eminem para mim ele é o melhor da história eu gosto muito do Eminem só que tipo sabe o que acontece com o Eminem depois que você escuta por exemplo dois álbuns seguidos já acha a mesma coisa sabe tipo é legal quando você escuta uma vez e depois não volta a escutar depois de sei lá três quatro anos aí volta a escutar um novo álbum e é legal só que quando você escuta discografia toda igual ela chega a ser reitante para mim tá não eu 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 gosto de cada álbum do Eminem tem duas ou três canções muito boas o resto é meio entediante mesmo e não acha o melhor do mundo tá na história da história não imagina o Eminem não é o melhor rapper nem dos Estados Unidos é ou pode ser popular foi muito popular mas não como melhor o próprio Dupac era desculpa ou pode até falar você não pode aproveitar já que você sabe dessa coisa aproveita falar uns dois três nomes que são maiores em importância de de rappers não estamos falando de grupos de rap não estamos falando de rappers exatamente tem três que eu gosto muito que é Snoop Dogg gosto muito do 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 falecido Notorious B.I.G. não tem um tem um tem um Tem um tem um que eu gosto mais cara que é o o o o LL com o Jay humm olha interessante E aí